Ele vai subir o barranco Vai matar o cara da moto lá atrás Vai matar Foi no caminhão Agora foi, deu certinho Olha lá, o cara vibrou O cara vibrou, moleque O cara vibrou, moleque Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora o caminhoneiro vai atravessar para a gente não passar o corno, o filho de uma régua. O negócio é que a Triton só está escovendo de lado. A Triton já está mais lá, está dentro do mato, foi comer capim. Agora virou um rabo para cá. A SW4 parece que está dando um talento nela ali. Sai do meio, não, não. A gente, aquele caminhoneiro é doido, ele vai dar uma derrapada assim e vai atravessar ali. Não mara que não. E aí, o que não tem que sair fora para ele passar, se ele descer vai aqui. E aí, ele está mole, fica aqui mais para trás. E aí, ele está mole, fica aqui mais para trás. E aí, ele está mole, fica aqui mais para trás. 4 mil verbos, a gente tem pressão. Os atoleiros se concentram em dois trechos, entre Novo Progresso e Trairão e entre Rurópolis e Itaituba, onde a BR-163 se junta com a BR-230, a Transamazônica, formando uma única rodovia. O tempo dobrou, caiu um sereno aí, acabou o trânsito, acabou. Eu estou com 20 anos ali, pessoas que precisam ir para o hospital, podem perder sua consulta em função das péssimas condições da estrada. O Lamaçal também aumenta o risco de acidentes. Este caminhão deslizou na pista e bateu no carro. Por 20 centímetros, o Camelho tinha caído no embate. Tem acontecido pior para o motorista, né? Para atirar da Lama os veículos pesados, o dono do trator cobra 150 reais. Até o carro da Polícia Rodoviária Federal precisou de auxílio para sair do atoleio. No Pará, 85% da Transamazônica não são asfaltados. E tem rodovia onde a pavimentação é zero. Esta é a PA-167, entre Anabuco e senador José Porfilho. Nós estamos a 10 minutos na estrada e já tivemos que interromper a viagem pelo seguinte. Esse trecho da pista aqui cedeu a manilha lá embaixo, que deixa a água do corno passar, ficou totalmente destruída. E aí o caminhão do outro lado teve que parar também. Por conta própria, o motorista e os passageiros colocaram duas tábuas ali naquele desvio para os motoristas conseguirem passar. Olha a situação aqui na frente. O caminhão ficou atolado na Lama. Na metade do caminho, mais uma parada. Mostra lá, Reginaldo, por favor. Um caminhão atolado no meio da pista. E aí os motoristas estão capinando ali na lateral para ver se os carros conseguem passar por ali. Levamos mais de três horas para percorrer os 85 quilômetros de rodovia. Dinheiro tem, verba tem, mas pagamos em coisa, fica aqui a BC. É uma vergonha desse país que a gente viu. O DENIT informou que equipes estão fazendo serviços emergenciais nas rodovias. O governo do Pará declarou que vai traçar um plano de recuperação da rodovia estadual 167. O Ministério da Integração Nacional autorizou a entrega de 3 mil cestas básicas aos caminhões. O dia em dia. O dia em dia. Se inscreva no canal. 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 No. Se inscreva no canal. E aí 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 Aqui é assim ó, caminhonete traçada, puxada por Jirica aqui ó, aqui é Transamazônica, patrão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.